Muito bem, são na Avenida Tancredo Neves, quero informar que estou em frente à Feira do Produtor, você não pode perder, domingo agora, olha só a premiação, a desejada, então tá certo, essa sim é o sonho de consumo de qualquer um, Naldo, rapaz, Rondo Cap botou pra arrebentar nesse domingo, hein? Pois é, Ricardo, você vê aí, a bicha saiu linda, tá? Nova range aí, top, top mesmo, coisa linda. Hoje, no caso, domingo, é esse prêmio aí, ainda tem mais quatro motos aí, ó. Agora, vale salientar o seguinte, nós estávamos falando da caminhonete, você tem uma olhada, a caminhonete é muito linda, tá? Muito linda mesmo, ela realmente veio com um designer novo, toda, e a pessoa tem opção, se ela for contemplada de ficar com a caminhonete, né, levar a caminhonete ou o dinheiro, né? É, essa é uma vantagem, Ricardo, igual você falou, a caminhonete é sem comentário, é um espetáculo, mas se a pessoa quiser o dinheiro, estiver precisando, investir, é, o dinheiro, o dinheiro é dinheiro, né? Vai sair líquido, 230 mil, já deduzido, já vem pago o imposto de renda, já. Agora, atenção, 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 você não pode perder, tá custando quanto? Essa semana apenas 20 reais, você concorre a caminhonete, quatro motos e os giros da sorte ainda. E a região do Vale de Amarim tem feito ganhador? Tem, cara, tem, graças a Deus, toda semana aí ganhador, é, a semana atrasada mesmo deu o ganhador de prêmio, prêmio principal, né, que foi dividido, mas saiu para o Iquemes, e toda semana, toda semana tem ganhador. Vale salientar as histórias, né, Naldo, desse, não sei quantos anos de Rondocap, desde o início, né? É, eu faço 11 anos agora de Rondocap, 11 anos. Então você ouviu cada relato, cada história bacana, né? E você junto, né, Ricardo? Parceria nossa aí que deu certo, graças a Deus, né? Tem que agradecer a você, não tem como, né, você é espetacular, ajuda, e você está acompanhando, igual a gente vai fazer essa gravação aí, cada um um sonho diferente, né, o cara compra para, um para ajudar a família, outro para fazer uma faculdade, e quando é contemplado, você vê, você vê que o trem ajuda e muda a vida, né? Agora a gente vê, como o Naldo falou, da faculdade, que marcou foi uma mãe, são vários, tem um relato, um rapaz que comprou um salgado, e acabou, foi fazer um tratamento, só tinha o dinheiro do salgado, largou o salgado e comprou o Rondocap, e olha, ganhou o prêmio principal, a senhora que pagou a faculdade da filha com o Rondocap, vários relatos, pelo estado de Rondônia, você vê vidas, realmente, que foram contempladas com o Rondocap, sem contar o trabalho que é desenvolvido pela APAI, o Rondocap tem sido, realmente, eu acho que a família Paiana tem me relatado, que hoje o maior colaborador da APAI é o Rondocap. É, Ricardo, isso aí é uma parte importante, muitos talvez não acompanha, mas a gente tem visto o relato, a dona Ayuda fala direto, o Rondocap é um parceirão da APAI, sempre contribuindo, as obras que saem ali, muito investimento que foi adquirido pela APAI, então isso aí é espetacular, a hora que a pessoa adquire o Rondocap, já está contribuindo com a APAI, e você falando dos relatos dos ganhadores, a semana passada eu estava ali, na hora de almoço do vendedor, e fiquei lá um pouquinho, e chegou um senhor, falou, e aí, vou ganhar de novo, aí ele me relatando, que ele foi um dos ganhadores, logo no início aqui ganhou um carro, na época ganhou um gol, cara, ele vestiu em gado, o cara está com uma boiada aí, uma vacada, ele falando para mim, então é bonito você ver as histórias, cada um, como você falou, com um sonho, com um desejo, e vai contemplando, agora atenção, pode ser sua, viu, pode ser sua, você não pode perder, essa nova Ranger, é um espetáculo, eu gostaria que você parasse para dar uma olhada, viu, e ela está, vamos pegar aqui, ela está custando quanto na aldo hoje, essa aqui, 230 mil reais, olha aqui, 230 mil reais, já pensou, rapaz, aí você tem quatro motos, você tem um giro da sorte, é só premiação, espetacular, você não pode perder, dá tempo de você adquirir, é bom não deixar para a última hora, né? É, Ricardo, nós estamos aqui do lado da Americanas hoje, o pessoal passar aqui, vai ver a, a range, está a exposição aqui para mostrar o pessoal, e vamos adquirir, a cidade toda tem espalhada aí, tem aqui na feira, tem nas avenidas, tem nos comércios, então vamos passar, vamos adquirir, não deixa para a última hora não, vai que Deus abençoe que cai uma chuva aí no domingo. Agora, impressionante, algo interessante, que para você presentear a pessoa que você gosta, o que tem dado de ganhador, de principalmente a mulher que recebe o presente do marido, de alguém, o pessoal tem dado sorte nos presentes com o Rondocap, presenteado com o título, e a pessoa tem sido contemplada. Você lembra que a gente gravou um corola, de uma senhora que veio aí, o cara comprou e deu para ela, ganhou um corola. Agora no último prêmio principal, o marido comprou para a mulher. Tem vários. E nem falou para ela. Inclusive eu vendi, aqui nesse ponto aqui mesmo, um dia eu fiquei aqui no horário de almoço, eu vendi uma estadinha, você lembra? Jorge Teixeira ali, o cara comprou o nome da esposa e não avisou. Ela ganhou 100 mil, ganhou comigo pessoalmente. Ah, agora essa aqui para avisar tem que ser com cuidado. É, essa aí é 230 mil, tem que maciar o coração, senão o cara leva um choque grande, ela já imagina na caminhonetona e pode morrer do coração. Então tem que ir com cautela, com cuidado, tudo certo para avisar para o ganhador, viu? Então queremos que você seja o ganhador, participe, contribua com a APAI, você adquirindo o Rondocab, você está contribuindo com a APAI, conheça o trabalho da APAI, dê um pulinho ali na família APAiana, conheça o trabalho da APAI e tenho certeza que, olha, é fantástico, você vai se encantar com o trabalho e vai te estimular ainda mais. e nós torcemos que você ganhe, nós somos barristas, torcemos para a região do Vale do Jamari, principalmente a Ariquemes, né? Sim, Ricardo, é igual eu estava falando aqui, a emoção do vendedor, cara, é igual do ganhador, é praticamente a mesma coisa, o cara fica, quando a gente vende um premiado, você está doido, a emoção é bruta, tá? Top demais. Então está certo, atenção, Rondocab, agora nós teremos aí a nova Ranger, domingo agora, e você não pode perder, adquira o seu Rondocab, dá tempo, e olha, corra para o abraço. Rondocab da Independência, domingo é edição especial, com quinto prêmio, e a caminhonete mais desejada do Brasil, no quinto prêmio tem a nova Ford Ranger, de 230 mil reais, é caminhonete, é a nova Ranger 4x4, automática zero quilômetro, e mais, duas Rondas Start, duas Rondas Pop, e 40 prêmios de 500 reais, compre seu título, dupla chance, ajude as apais, e participe!